Música É você que eu quero assim Que me adoram a ti Eu sei Que não vou ser o maior Fiz fazer você feliz Mas o destino não quis Eu sei Deixo que ia embora Você pensou Que eu vou conseguir lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Você pensou Que eu não posso lhe deixar Mas se não Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Não pensei que tanto amor Me trouxesse tanta dor Eu sei Tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer Mas não posso lhe esquecer Eu sei Mas prefiro a solidão Você pensou Você pensou Eu não posso lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Vou viver sem ninguém Vou viver sem ninguém Ou viver sem ninguém Vou viver sem ninguém Ou viver sem ninguém Ou viver sem ninguém